A Fundação Cultural do município de Verginha é responsável pela administração dos equipamentos públicos do setor, como o Teatro Capitólio, a Biblioteca e o Museu, além das emissoras Melodia FM e TV Princesa. A entidade também zela pela execução das políticas públicas de cultura e pelo fomento às atividades dessa área. E em reconhecimento a quem teve essa missão, foi inaugurada uma galeria que homenageia todos os diretores que já passaram pela fundação. A galeria é resultado de um trabalho de resgate da história da própria Fundação Cultural, que completa agora em outubro de 2018, 30 anos de existência na cidade. A galeria é uma homenagem desses superintendentes que passaram ao longo desses anos todos, são 17 ex-superintendentes que muito contribuíram para que essa instituição, essa fundação, se tornasse o que é hoje em dia, uma fundação de respeito que administra vários órgãos, como a TV Princesa, a Rádio Melodia, o Museu, a Biblioteca, enfim. É uma equipe bastante importante e grande dentro dessa estrutura toda e é preciso que esses homens e mulheres possam ter esse olhar cultural para essas casas que são responsáveis pela cultura, de certa forma, na cidade. Então a galeria vem de encontro a isso, essa homenagem ao longo do tempo, para que as pessoas possam olhar e lembrar de tudo que já foi feito, de certa forma. Acho que isso é importante para a gente deixar esse registro aqui no hall da estação. São 17 retratos, cada um com 40 por 50 centímetros de tamanho, instalados no hall de entrada da Fundação Cultural, no prédio da antiga estação ferroviária de Varginha. A gente se baseou nos arquivos e também nos livros de atas. Lá está tudo, desde o início, desde 88, quando tudo começou na questão do registro de atas. Os primeiros dois administradores, que é o Mauro José Teixeira e o Célio Segundo Salles, eles eram, o primeiro era diretor adjunto administrativo e o segundo era presidente, se tornou vice-presidente e ainda não tinha nomenclatura de superintendência. Isso só veio a acontecer com a administração do Ribas, né? Que a partir daí o termo diretor-superintendente começou a existir. As atas da Fundação Cultural serviram de fonte de pesquisa para a montagem da galeria. São vários livros de atas, são muitas atas, muitas coisas foram realizadas. Elas ficam disponíveis à pesquisa não online, mas aqui em loco mesmo, né? A gente não tem ainda disponível isso digital. Mesmo porque muitas das ações, às vezes, não foram concretizadas. Em uma reunião de conselho isso acontece, são decisões que são tomadas, mas que às vezes independem dos próprios conselheiros, né? Mas na maioria, sim, foram realizadas. Enfim, está disponível para as pessoas acompanhar a história através dessas atas mesmo. E poder acompanhar a galeria, pode estar aberta a visitação aqui. Sim, o hall fica aberto aqui na estação ferroviária e as pessoas podem recordar, né? Essa questão dos superintendentes, as fotos deles. O atual diretor-superintendente, Leandro Rabelo Acaiaba de Resende, assumiu o cargo em janeiro de 2017 em substituição a Francisco Graça de Moura, que desde então está à frente da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social.